Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Araçuca por aqui. Nesse vídeo, direta ao ponto, diretamente, vou explicar pra vocês como você pode dizer pra outra pessoa, como você pode organizar algo com alguém, ok? Tipo, você encontrar e falar, vamos fazer tal coisa esse fim de semana, a gente deveria fazer não sei o quê. Tipo, organizar um horário pra fazer algo, ok? Como, quais são as formas que você tem de fazer isso. Situação, você tá lá caminhando pela rua, de boa, tá, 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 e você encontrou um amigo. Caramba, faz muito tempo que eu te vi, não sei o quê. Cara, na verdade, desde o colégio, desde a universidade, o que seja. Cara, vamos marcar alguma coisa pra gente fazer. Vamos marcar, pode falar também, vamos marcar, né? Vamos, 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 vamos marcar, vamos, vamos marcar alguma coisa. Na hora, cara, na hora, olha só, na hora. Claro, claro, vamos marcar sim, vamos marcar sim. Combinar é o mais comum, ok? Vamos combinar alguma coisa. Cara, a gente deveria combinar alguma coisa pra fazer. Sair com o pessoal e tal. Ou também vamos ajeitar um dia, ok? Vamos ajeitar um dia aí pra gente poder ir naquele mirante, né? Mirador. Pra ir lá no mirante, ver a vista da cidade. E eu ensino essas outras formas, porque o mais comum é combinar, né? Vamos combinar, tá combinado, vamos combinar alguma coisa. Aí você tem uma variação pra usar no seu dia a dia em português. E aí, Claudio, como é que tá, cara? Tudo em ordem? Rapaz, vamos fechar um dia aí pra fazer tal coisa. Vamos fechar um dia pra fazer algo, ok? Ou seja, separar um dia pra fazer algo. Vamos esquematizar alguma coisa, ok? A gente tem que esquematizar uma reunião com o pessoal. Vamos organizar também. E lembre-se que todos esses vamos organizar, vamos, você também pode falar mais rápido, vamos, vamos. Vamos organizar, vamos organizar. Vamos organizar. Ei, a gente tá organizando uma saída com o pessoal aqui. Vamos organizar uma saída com o pessoal? Ou também aquela situação que você encontra alguém, sempre que você encontra, tipo, vamos combinar alguma coisa, vamos fazer não sei o que e nunca faz nada, né? Você também pode falar, vamos ver um dia pra ir lá na casa de fulano, ela teve um bebê agora, pra gente ir lá ver e tal, dar um apoio. Aí é claro, se você aceitar, você pode falar, né? Combinado, fechado ou fechou. Fechou, fechou, beleza. Fechou. Vamos fazer tal coisa. Na hora também, ok? Na hora, na hora. Que seria muito parecido com de una, aqui na Colômbia, né? De una, de una, vamonos, de una, na hora, cara. Então quando alguém tá falando pra mim alguma proposta, oferecendo algo, tipo, a gente deveria fazer isso e aquilo, o que você acha? Cara, na hora, na hora. Liga pra mim e a gente vai. Já que a gente tá falando de organizar algo com outras pessoas, você pode correr o risco, né? Você sempre tá correndo o risco de organizar algo e na hora H, olha só, na hora H, no momento, né? No momento combinado, na hora H, a pessoa não aparece. E esse na hora H também pode ser relacionado com na hora do sexo, entendeu? Então chegou na hora H, no momento do vamos ver, no momento da calentura. Aí eu recebi uma ligação de emergência, ou alguém chegou em casa, eu tive que sair, não sei o que e tal. Daí voltando pra pessoa que combina com você, que organiza, que esquematiza algo com você e não aparece, você pode falar que essa pessoa é furão, esse cara é um furão, ou a menina é uma furona. Sempre que a gente combina as coisas, que a gente esquematiza as coisas, que a gente fecha algo, fazer algo, ela fura. Quando você fura alguma coisa, é você não cumprir comprometido. Então você é um furão, você sempre fala que vai, mas não vai. Tem a situação que você pode estar esperando por alguém e essa pessoa nunca chegou, aí você fala que é um furão e ainda por cima, ou seja, ainda é furão e ainda me fez esperar. Porque às vezes você combina algo e a pessoa não vai, mas aí também você não vai. Mas nesse caso é pior, porque você vai. E você tá lá esperando, já saiu de casa, já esquematizou tudo, já tá tudo organizado e a pessoa não aparece. Então essa pessoa te deu um bolo, você levou um bolo, ok? Isso é levar um bolo. Quando você combina algo e a pessoa nunca aparece. Tem a outra também que é parecida, que seria levar chá de cadeira. Que é você esperar muito, mas a pessoa aparece. Caramba, eu levei um chá de cadeira lá para ser atendido na empresa tal. Eu fiquei esperando lá meia hora. Tinha muita gente na fila, demorou, mas eu fui atendido. Então geralmente o levar chá de cadeira está mais associado com esperar muito, mas a pessoa aparece. E levar bolo é tipo, tchau, não apareceu. A última para vocês é, se eu estou combinando, fechando algo, esquematizando algo com alguém, pode ser também no dia de folga dessa pessoa. Porque no fim de semana a pessoa tá com a família, digamos. E durante a semana, se tiver algum dia de folga, ou seja, um dia livre do trabalho, aí a gente pode marcar alguma coisa. Então quando é que você vai ter folga do trabalho? Ah, quinta-feira. Ah, ok, quinta-feira à tarde a gente esquematiza algo, beleza? Ah, ok, tudo em ordem, cara, na hora. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo e a gente se vê na próxima, ok? Deixe aí os comentários, participe aí deixando o like se você gostou. E claro, compartilhe o material com os seus amigos, beleza? Um grande abraço e a gente está em contato. Valeu! Detalhe, a pizza aqui atrás, eu coloquei a foto da pizza porque no Brasil tem muita pizza de chocolate. Os estrangeiros sempre ficam, de cara, ficam impressionados com a pizza de chocolate do Brasil. Porque no Brasil, eu nunca vi ter tanta variedade de pizza. Você vai no Rodízio, que é aqueles lugares que você paga um valor fixo e você pode comer o que quiser, quantas vezes quiser. Tipo, Rodízio, pizza de 150 sabores. Eu, caramba, 150 sabores. Como é isso? É mussarela com presunto, presunto com mussarela, milho com ervilha, ervilha com milho. Eu não sei como é que eles conseguem criar tantos sabores. É impressionante. Então a pizza de chocolate é a pizza de ouro. Caramba, não tem pizza melhor que a pizza de chocolate. É uma perdição, uma maravilha. Vale a pena, né? Mas também você está injetando açúcar, né? Totalmente. Mas é isso aí, beleza. Mais feliz, né? Falou, galera.